A menina é bem difícil de esquecer Andar bonita e o brilho no olhar Cheio de adolescente que me faz enlouquecer E o moleque que eu não podia enganar Maravilha feminina, mesmo assim eu te falo Inteligente, elétrico, sensual Peço que eu tô apaixonado por você Ô Carolina, você é muito natural Carolina, eu sei de você Carolina, eu não vou suportar te ver Carolina, eu sei de falar Carolina, eu vou amar você Sem mudar, sem mudar, eu fico longo pra te ver Quando te ligo, você quase não está Sua era outra coisa que eu queria te dizer Não tem muito tempo, é melhor deixar falar Preciso comigo, o que você quer fazer Faça um pedido que eu irei realizar Olha aí, amigo, ela só me dá pra ver Dessa mina, Carolina, ela vai lá Dessa mina, ela vai lá